E o Fintelman faz uma defesa espetacular. E o Flamengo chega, bolão para o Lázaro, frente a frente e Fintelman numa defesaça. Leva para o meio, conseguiu o passo, Fabrício, chute para o gol, para a defesa do Fintelman. A cobrança fechada, ficou o goleiro. Cabeçada para o meio, a chance e Fintelman faz milagre o goleiro do Vasco. Mais um escanteio, de novo, bola fechada, o desvio para o meio, o Fintelman foi buscar. Agora ainda fica na pequena área. Que exasso, mostrando agilidade, tempo de bola, reação. Excelente defesa do Fintelman. Só lembrando ao torcedor do Vasco, no último jogo, o Gomes falhou no empate do Vasco. Ali até a entrada da área, sem que ninguém aparecesse do Grêmio para combater. Chute para o gol, para a defesa do Fintelman. Thales Lima, vai arriscado aí, pé esquerdo, de longe a defesa do Fintelman. Olha o chute, a bola sobrou, bateu, batame. Pega o goleiro Fintelman. O Botafogo de novo. Entra na área, Gabriel pediu o toque, excepcional, Fintelman. Dele para o outro, João, João Lucas. Bola lá dentro, toque de cabeça, chegou a tocar na bola o Fintelman. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Direto chute o Fintelman, faz a defesa. Tá ligado o goleiro do Vasco, hein? Andrei Oliveira tenta o passe por baixo, o Rodrigo, olha a sobra, Fintelman. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto